Humilde, humilde, recordo-me bem desse dia, tanto porque eu estava muito ansioso de mostrar um projeto que ainda não existia. Até então não tinha praticamente tocado ao vivo. Penso que foi mesmo, penso não, tenho a certeza que foi mesmo nesse festival em que eu entrei no radar da música alternativa feita em Portugal. É uma desigualdade do festival, cara. Não posso dizer, não é? Obrigado por terem atuado com esta profanação do Funaname. Ainda tenho tempo a mais uma. Mais três!